Hoje o meu coração vive na escuridão É um castigo, eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer, você não quis ouvir Não confiou em mim, e ainda assim imploro volta Fica, não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procuro entender Eu amo você Fica, dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar, tentar resolver Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você Não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração vive na escuridão É um castigo, eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer, você não quis ouvir Não confiou em mim, e ainda assim imploro volta Fica, não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procuro entender Eu amo você Fica, dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar, tentar resolver Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você Não tem sentido viver Não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você Não tem sentido viver Não tem sentido viver Não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração Hoje o meu coração